É isso aí meus amigos de Urussuí, estamos aqui no estádio Marrecão, final do jogo entre São José e Melancia Já nos acréscimos do segundo tempo, Melancia tá ganhando de 3 a 0 E dentro de qualquer momento o juiz tá acabando aí Deu 4 minutos de acréscimo e tá terminando, Melancia vai se consagrar campeão do campeonato de veterano 2024 Aqui em Urussuí, Piauí Uma mostrada por aqui como está hoje o estádio Marrecão TV Cerrado tá mostrando o jogo por aqui E o cenário por aqui é esse Já já final do jogo aqui no estádio Marrecão Esse pode ser o último lance, o Arthur vai pedir a bola Melancia é campeão Melancia é campeão aqui do campeonato de veterano em Urussuí, Piauí Final de jogo Essa aí agora é só comemoração Melancia 3, São José 0 Final de jogo aqui no estádio Marrecão É o técnico da Do Mundo Alegre Pessoal do São José desmanecido Amigo que som Já já será entregue a premiação Estou aqui com o técnico do Melancia, nosso amigo Udá Amigo dá muita alegria, muita satisfação em ser campeão mais uma vez É, me desalegria mesmo, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus Por esse título Tem que respeitar o velho dá, campeão eterno O nosso time jogou, tá certo? Jogou de igual pra igual É o maior, porra Graças a Deus, nós somos campeão Ouvimos aí o técnico do Melancia, nosso amigo Udá Alegria total por aqui Agora vamos fazer a entrega da premiação E agora olha essa entrega da premiação Meu amigo Jaime Rocha, mais uma vez campeão aqui em Urussuí Agora pelo Melancia veterano Boa noite Ouvimos aí o Jaime Rocha Ouvimos aqui nosso amigo Peru, técnico do São José Boa noite meu amigo Peru Fale aí a respeito desse jogo de hoje, rapaz Paz, o jogo foi, tava bom no começo, né Pegamos o gol O time 2 aproveitaram a oportunidade O que você achou da arbitragem? Boa, nota 10 Arbitragem de hoje foi sem problema Deixa eu mostrar pra vocês aqui os troféus, nosso amigo Jeane Goleirão aí Goleirão aí do Melancia, veterano Mostrar pra vocês aqui a premiação Olha aí Melhor goleiro 300 reais Melhor artilheiro 300 reais Vice campeão 4 mil reais Campeão 6 mil reais E os troféus estão aí Troféus lindos, lindos, lindos Pega uma palinha aqui com o capitão do Melancia Nosso amigo Rondinelli E jogador profissional e campeão hoje Boa noite Rondinelli Boa noite Fernandão Primeiramente quero agradecer a Deus Pela saúde Pra que a gente possa ficar dentro de campo Agradecer ao meu time, ao Melancia Pela bela campanha que vem fazendo durante o campeonato E uma ótima final Foi incontestável Venceu o melhor Defesa, ataque e meio O Melancia funcionou E aí tá o resultado 3 a 0 Poderia ser mais Mas com respeito Com determinação Com união Com vontade Saímos aí Campeão no Suense Convimos aí nosso amigo Rondinelli Capitão do Melancia Campeão 2024 Obra choca A lente nervosa do município de Uruçuí